Olá, habitantes do planeta Terra aqui, Gustavo Marque, direto da Nave Game Teacher de volta para falar um pouquinho sobre efeitos de camada sendo utilizados em textos, tá? Nessa super dica nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é claro que no seu game tem que ter um título bacana, né? Tanto na escolha, a importância da escolha da fonte e também os efeitos que vocês vão usar para criar realmente aquela motivação, aquele olhar diferenciado para o seu game, ok? Vou falar um pouquinho o que a Fint Design consegue fazer, tá? E é sensacional nessa área também. Vê só, peguei a palavra game, tá? Escolhi uma fonte, para quem quer saber essa fonte, ela chama Baby Curf, Baby Curf, ok? Escolhemos a fonte, tá aqui a palavra, escolhi um tom inicial, um tom mais claro, um verde mais claro, forte, né? Tá aqui, e aqui, ó, eu já tinha determinado, mas vou começar de novo para vocês verem, vou entrar aqui em efeitos, ó, efeitos, eu vou escolher aqui três opções, eu vou trabalhar com contorno, ó, vou abrir ele, efeito 3D, e aqui é o último aí embaixo, sobreposição de degradê, tá? Primeiro passo, eu vou colocar um efeito 3D, ó, vocês já conhecem, né? Bom, melhor dizendo, vamos começar dando uma outra dica, antes do efeito 3D, vou começar com o contorno. Tem aqueles games que fazem isso aqui, ó, cliquei em contorno, cor preta, olha só o que a gente já consegue fazer, ó, tem games que vocês já viram só com essa imagem, não já? Com certeza já viram, tá? Esse efeito forte aqui em cima, então já tá praticamente pronto, ó, quem gosta de usar esse tipo de efeito, né? Bastante simples, mas não é isso que eu quero, eu vou mostrar para vocês inicialmente o 3D, ó, acrescentei o 3D e aqui você muda o raio, eu já fiz um vídeo no canal falando desse efeito 3D, ó, tá? Você pode fazer mais ou menos isso aqui, depois a gente pode colocar um pouquinho de contorno, ó, vou trabalhar o contorno aqui, ó, tá vendo? Vai dando um outro diferencial, trabalhando essas camadas e por último, a gente pode dar um toque de sobreposição de degradê, ó, ó, tá vendo? Aqui ele pode, você vai puxando, ó, ele vai dando esse pouquinho, ó, tá vendo? Vou trazer pra cá, ó, vocês podem criar todo um diferencial pro seu título, dá pra ir mais fundo, dá pra ir mais fundo, tá vendo? Tem aquelas engrenagensinhas que eu já tinha mostrado no vídeo sobre efeito 3D, né? Vou mostrar agora no contorno, ó, vou clicar nessa engrenagensinha aqui, ela aparece aqui pra mim, aqui, aqui ativei isso, vamos mexer aqui, ó, mexemos no raio, podemos mexer na opacidade, ó, tá? Vocês podem estar criando esses efeitos na parte de opacidade, ó, depende do gosto já de cada um, tô mostrando aqui, modo de mesclagem, vocês podem estar mexendo aqui também pra ver, ó, como é que funciona, vou testar cada um deles, né? Uma opção, podemos partir pro 3D, mudar a posição da luz, ó, já mostrei isso aqui naquele vídeo, né? Não vou falar muito dessa área, vou trabalhar mais naqueles que eu não falei, que é sobre a posição de degradê. Aqui sim, você pode tá, ó, ajustando, escala X, escala Y, são pequenas diferenças que vocês podem estar trabalhando pra achar o texto ideal, ó, a imagem que vocês querem, aqui no ângulo também, ó, trabalhar com esse ângulo, olha só que bacana, tá vendo? Vocês vão achando a maneira mais correta de atingir aquele momento, olha só, ficou bacana, não? Tá? Que é só um exemplo, né? E vocês trabalhando com essas três, esses três efeitos, né, de sobreposição de camadas, ó, pra achar um título, mexer nos títulos, né, principalmente nos títulos do seu game, olha só, tá? Podem estar trabalhando isso aqui, podem estar acrescentando outros efeitos, né, Mas eu queria mostrar essa combinação desses três efeitos. E agora, é, agora é mexer e remexer, tá? Tentar buscar esses pequenos detalhes, trabalhar com essas engrenagens, que vão dar mais possibilidades pra cada um desses efeitos, até vocês atingirem aquilo, né, que realmente vai gerar destaque pro seu texto, ok? Pro seu game, praquilo que você determinou aí, tá? Eu tô afim de ficar muito mais fácil, né, de chegar a um resultado desse aqui, olha só, em poucos minutos. Valeu? Espero que vocês tenham curtido. Grande abraço. Fui. Tchau.